Algumas vezes, olhando as cartas, eu penso ser a real Não quero viver sozinho, pois viver sozinho é tão normal A solidão que dói é a mesma que me fortalece e me faz crescer Se hoje eu me sinto mais forte, tenho que agradecer a você Seu olhar em mim me faz, o seu olhar me faz assim Meu olhar sorri, o meu olhar sorri quando você sorri pra mim Algumas vezes, olhando as cartas, eu penso ser a real Não quero viver sozinho, pois viver sozinho é tão normal A solidão que dói é a mesma que me fortalece e me faz crescer Se hoje eu me sinto mais forte, tenho que agradecer a você Seu olhar em mim me faz, o seu olhar me faz assim Meu olhar sorri, o meu olhar sorri quando você sorri pra mim Seu olhar em mim me faz, o seu olhar me faz assim Meu olhar, meu olhar sorri, meu olhar sorri quando você sorri pra mim Seu olhar me faz, o seu olhar me faz, o seu olhar me faz O seu olhar me faz, o seu olhar me faz, o seu olhar me faz O seu olhar me faz assim corria quando você sorri para mim